Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para vocês que estão chegando por aqui agora no canal Ednava Malasco Crochê, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Você gosta do conteúdo, mas ainda não se inscreveu no canal? Eu já peço aí que você se inscreva no canal, ative o sininho aí de notificações, tá? Você põe a opção todos, para sempre que tiver saindo um vídeo novo aqui, logo você ser notificado, tá? Você puder também deixar um like aí para mim, que o like ajuda muito no crescimento do canal. Dessa forma o YouTube entende que o canal está sendo bacana, que o conteúdo está sendo bacana e ele recomenda esse vídeo aí a outras pessoas, tá? Isso também dá um incentivo grande para a gente sempre estar postando um vídeo novo aqui, tá joia? Se você puder compartilhar também, eu agradeço de coração. Conheça minhas redes sociais, todos os links eu deixo aqui na descrição do vídeo. Tem minha página no Facebook, tem o nosso grupo, tem minha página no Instagram e também tem o Telegram. Todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube, eu jogo também no Telegram, tá? Assim, você não perde nada, nenhum vídeo, mesmo que você não seja notificado pelo YouTube, você entra no Telegram, tem todos os vídeos lá, tá joia? Vai lá conhecer, conto com vocês. Bem, hoje eu tô trazendo aqui para vocês essa toalhinha em crochê, uma toalhinha simples, fácil e rápida de ser feita, tá? Trabalhada aqui com essa flor em pontos altos, ó. Essa parte aqui todinha em ponto rede e fiz aqui esse biquinho de acabamento pontos picô. Ficou um trabalho simples, rápido, mas muito bonito, tá? Eu fiz aqui apenas uma toalhinha, mas você pode estar fazendo aí uma toalha caída, uma toalha bem maior, você pode também estar fazendo um tapete. Aqui eu trabalhei com o fio Bela Fashion, tá? Que ele é o mesmo tex da Anne. Apenas, mesmo que ele é o mesmo tex da Anne, ele, esse fio aqui, ele fica um pouco mais consistente, certo? Mais firme do que a Anne. Mas, de qualquer forma, você pode estar trabalhando com o fio de sua preferência, tá? Convertendo aí para um tapete ou para uma toalha, como eu já falei, uma toalha redonda, uma toalha grande, tá? Aqui é apenas uma toalhinha para decorar, mas aí fica em sua opção. Tamanhos e fios, tá joia? Tamanho, fios e cores. Então, vamos lá para o passo a passo. Vamos lá? Então, vou estar fazendo com vocês aqui, ó, com esse Bela Fashion na cor laranja, tá? E vou estar utilizando a agulha 1,75. Não tá dando para ver, mas aqui, a agulha 1,75, tá joia? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, vamos fazer a laçada inicial. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vou aqui, fechar nessa primeira correntinha, fechar com baixíssimo. Vou subir aqui, uma, duas, três correntes, que já equivale por um ponto alto. Vou fazer aqui, uma correntinha de espaço, e volto aqui, e faço um ponto alto. Dessa forma, faço uma correntinha de espaço, e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, volto aqui, e faço um ponto alto. Então, nós vamos fazer dessa forma, um ponto alto com uma correntinha de espaço, até totalizar aqui, 12 pontos altos, tá? Ó, então, fiz aqui meus 12 pontos altos, agora, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha, e vou fechar com baixíssimo. Agora, vou subir aqui, uma, duas, três correntes, que equivale por um ponto alto, e mais três, que será de separação. Então, uma, duas, três. Totalizando aqui, seis correntinhas. Vou vir aqui em cima desse ponto alto, e faço um ponto alto, e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, novamente, venho aqui em cima do ponto alto, e faço um ponto alto. Vamos fazer dessa forma, ponto alto com três correntes de separação, por toda a volta, tá? Totalizando 12 pontos altos, aqui, também. Ó, então, fiz aqui, meus 12 espaços, ó, ponto alto, de cima do ponto alto, com três correntes de separação. Chegando aqui no final, faço uma, duas, três correntes, venho na terceira correntinha, uma, duas, e três, vou prender com baixíssimo. Agora, vou subir uma, duas, três correntes, e aqui, ó, as três correntes equivalem por um ponto alto. Ainda aqui no mesmo lugar, vou fazer outro ponto alto. Faço uma, duas, três correntes de espaço, venho aqui em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto, e dois pontos altos aqui no mesmo ponto alto. Uma, duas, três correntes de espaço, venho no próximo ponto alto, e vou trabalhar dois pontos altos em cima desse ponto alto. Então, dessa forma, vamos fazer por toda a volta. Dois pontos altos no mesmo lugar, três correntes de espaço. Vou finalizar e volto. Então, chegando aqui, ó, no finalzinho, fiz aqui minhas três correntes, vou aqui na terceira correntinha, e vou prender com baixíssimo. Encerrando aqui a nossa primeira, segunda, terceira, volta. Vamos subir aqui, uma, duas, e três correntes, que já equivale ao ponto alto. Aqui nesse mesmo ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. Nesse ponto alto aqui da frente, ó, nesse aqui juntinho, vamos fazer apenas um ponto alto. Agora, ficamos com três pontos altos. Fizemos aqui o primeiro aumento. Faz uma, duas, três correntes, vem aqui nesse ponto alto, e vamos trabalhar dois pontos altos em cima dele. Um, e dois. Vem nesse ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto sozinho. Faz uma, duas, três correntes de espaço, novamente, vem aqui nesse primeiro ponto alto, faz dois pontos altos juntos. Nesse ponto alto seguinte, faz apenas um ponto alto. Então, dessa forma, vamos fazer por toda a volta, tá? Vou finalizar e volto. Então, ó, cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui as três correntes, e vou na terceira correntinha, vou finalizar com o baixíssimo. Agora, vou subir aqui, uma, duas, três correntes, que já equivale por um ponto alto, vou aqui, novamente, ainda nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos altos. Vou no ponto da frente, faço apenas um ponto alto. Vou no ponto da frente, e faço um ponto alto. Ficamos agora com quatro pontos altos. Faz uma, duas, três correntes. Nesse primeiro ponto, vamos trabalhar dois pontos altos. Vem no ponto seguinte, faz apenas um ponto alto. Faz uma, duas, três correntes de espaço. Vem aqui no primeiro ponto, trabalha dois pontos altos juntos. No ponto da frente, apenas um ponto alto. No ponto da frente, apenas um ponto alto. Então, dessa forma, vamos fazer por toda a volta. Vou finalizar e volto. Ó, então, finalizei aqui minha volta, já fiz as três correntes, e prendi aqui com o baixíssimo. Agora, vou subir aqui, uma, duas e três correntes. Vou aqui nesse mesmo ponto alto, nossa, as três correntes já equivalem por um ponto alto. Vou aqui nesse mesmo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vou no ponto da frente, e faço apenas um ponto alto. Ficamos aqui com três, vou no ponto da frente, faço apenas um ponto alto. Quatro, e vou no ponto da frente, faço apenas um ponto alto. Ficamos agora com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui nesse primeiro ponto, e vamos trabalhar em cima dele dois pontos altos. Vai no ponto da frente, faz apenas um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto, e no ponto da frente, um ponto alto. Novamente, ficamos com cinco pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes. E novamente, aqui, vamos fazer no primeiro ponto alto, vamos fazer dois pontos altos juntos. No ponto da frente, um ponto sozinho, no próximo, um ponto sozinho, e no próximo, um ponto sozinho. Então, dessa forma, ficando agora com cinco pontos altos e quatro correntes de separação, vamos fazer por toda a volta. Vou finalizar, e volto. Finalizando aqui, a nossa sexta volta, fiz as quatro correntes, e vou finalizar aqui, na terceira correntinha, com o baixíssimo. Subo aqui, uma, duas, três correntes, e aqui no mesmo lugar, vou fazer outro ponto alto. As três correntes equivalem por um ponto alto, então, ficamos com dois. Três, vou no ponto da frente, faço um ponto alto, três, no ponto da frente, quatro, e aqui no último ponto, vamos fazer dois pontos altos juntos. Ficamos agora com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes. Vamos aqui, nesse primeiro ponto, vamos fazer dois pontos altos juntos. Um, e dois. Vai no ponto da frente, faz um ponto alto sozinho. No ponto da frente, um ponto alto sozinho. No ponto da frente, um ponto alto sozinho. E aqui no último ponto, um ponto alto sozinho. Novamente, ficamos com dois, quatro, seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Aqui, novamente, vamos repetir. Dois pontos altos juntos. No ponto da frente, um ponto alto sozinho. No ponto da frente, um ponto alto sozinho. No ponto da frente, um ponto alto sozinho. E aqui, um ponto alto sozinho no último ponto. Dois, quatro, seis pontos altos. E dessa forma, vamos fazer por toda a volta. Vou finalizar e volto. Finalizei aqui, minha sétima volta. Prendi aqui com o baixíssimo. Agora, vou subir aqui. Uma, duas, três correntes. E vamos para a nossa oitava volta. As três correntes equivalem por um ponto alto. Vou aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Ficamos com dois. No ponto da frente, faço apenas um ponto alto. No ponto da frente, apenas um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto apenas em cada ponto. Aqui, agora, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. E vamos aqui no primeiro ponto alto, vamos trabalhar dois pontos altos juntos. Vem no ponto da frente, faz apenas um ponto alto. E assim, segue fazendo apenas um ponto alto em cada ponto alto. Novamente, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes. E vamos repetir aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto e dois pontos altos. E segue aqui, fazendo apenas um ponto alto em cada ponto alto. Totalizando aqui, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E dessa forma, vamos fazer por toda a volta. Finalizei aqui, nossa oitava volta. Agora, vamos subir aqui, uma, duas, três correntes, que equivale por um ponto alto. Vamos aqui nesse mesmo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Ficamos aqui com dois. Vem no ponto da frente, faz apenas um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Temos aqui quatro pontos altos, cinco, seis, sete e agora, oito pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes de espaço. Vem aqui, novamente, nesse primeiro ponto e vamos fazer dois pontos altos juntos. Um e dois. Vai no ponto da frente e um ponto alto sozinho. No ponto alto da frente, um ponto alto sozinho. Temos quatro, cinco, seis, sete e agora, oito pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes e vamos fazer dessa forma, totalizando agora, oito pontos altos. Vamos fazer por toda a volta, tá? Vou terminar e volto. Ó, finalizei aqui a nossa volta de número nove. Agora, vamos subir aqui, três correntes. Uma, duas e três. Vamos aqui nesse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto juntos. Ficamos aqui com dois, vamos vir no ponto seguinte, três, no ponto seguinte, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito e agora, ficamos aqui com nove pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes de espaço, vem aqui nesse primeiro ponto alto e faz dois pontos altos juntos. dois, vamos no ponto seguinte, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro correntes e por toda a volta, vamos fazer dessa forma, tá? Ficando agora com nove pontos altos e quatro correntes de espaço. Vou finalizar a volta toda e venho com vocês. Ó, então, finalizando aqui a nossa volta de número dez, vou fechar aqui com um baixíssimo. Agora, vou subir aqui, uma, duas, três correntes. Vou aqui, aqui já equivale por um ponto alto, no mesmo lugar aqui, vou fazer um ponto alto. Aqui, ficamos com dois, vem no ponto da frente, vamos fazer um ponto alto sozinho, um ponto da frente, um ponto alto sozinho, temos aqui quatro. No próximo ponto, cinco, seis, sete, oito, nove, e agora ficamos aqui com dez pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem no primeiro ponto alto e vamos fazer dois pontos altos juntos. Vem no ponto da frente, faz um ponto alto sozinho, um ponto da frente, um ponto alto sozinho, e aqui vamos trabalhar apenas um ponto alto em cada ponto alto. Aqui temos quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e agora aqui dez pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes, e dessa forma, vamos trabalhar por toda a volta. Ó, finalizei aqui a nossa volta de número onze. Agora, vamos subir aqui, uma, duas, três correntes, e aqui vamos apenas repetir os dez pontos altos, não vai ter mais aumento. Então, aqui temos o primeiro ponto alto, vem no ponto seguinte, faz um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto, aqui já temos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e agora, aqui no último, dez pontos altos, aqui repetimos apenas os dez pontos altos, tá? Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, e seis correntes. Vem novamente aqui em cima desses pontos altos e vamos repetir os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, e agora, dez pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, e por toda a volta, vamos repetir dessa forma, tá? Apenas, sem aumento nenhum, apenas repetindo ponto alto e segundo ponto alto, totalizando dez pontos altos. Então, aqui, nós vamos fazer dessa mesma forma, começamos aqui, essa carreira de número doze, vamos fazer a número doze, que é esta aqui, a treze e a quatorze. Da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, com seis correntes de separação, tá? Vou fazer aqui, vou terminar essa, fazer mais duas, da mesma forma, e volto com vocês. Ó, então, fiz aqui as três voltas iguais, apenas repetir os dez pontos altos, com seis correntes aqui de espaço, tá? Então, agora, nós ainda vamos repetir aqui esses dez pontos altos, sem nenhum aumento. Vamos aqui fazer uma, duas, três correntes, e vamos repetir aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui temos o primeiro, que são as três correntes, vem aqui no próximo, temos dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, e os dez pontos altos. Agora, com a única diferença de que agora vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito correntes, tá? Essas três voltas que fizemos iguais, foram com seis correntes, aqui, são oito correntes. Vem aqui no primeiro ponto alto, e faz um ponto alto, vem no ponto seguinte, e vamos fazer aqui os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, e repete, tá? Essa volta agora, novamente, será dez pontos altos, com oito correntes de espaço. Vou fazer aqui por toda a volta, e volto com vocês. Ó, finalizei aqui toda a minha volta. Agora, já aprendi aqui com o baixíssimo. Vamos agora fazer diminuição, tá? Vamos pular aqui, ó, esse primeiro ponto alto, vamos vir aqui no segundo. Vamos entrar aqui, vamos vir fazer um baixíssimo no segundo ponto alto. Vamos subir uma, duas, e três correntes. Aqui equivale por um ponto alto, vamos no ponto seguinte. Então, aqui temos dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e agora ficamos aqui com oito pontos altos. Diminuímos aqui o primeiro, e o último. Vamos fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vamos vir bem aqui, ó, no centro, ó, bem aqui no meio dessa alça, e vamos prender aqui com um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pula aqui o primeiro ponto, vamos vir aqui no segundo, e vamos trabalhar aqui oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e agora oito pontos altos. Novamente, diminuímos aqui no início, e aqui no final. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E aqui, ó, bem no centro aqui dessa alça, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E aqui, por o primeiro ponto, e dessa forma aqui, vamos fazer por toda a volta, tá? Então, vou finalizar, e volto com vocês. Ó, finalizei aqui toda a volta. Agora, novamente, chegamos aqui, já prendi aqui com baixíssimo no primeiro ponto. Vou vir aqui no segundo ponto alto, e vou fazer um baixíssimo. Vamos fazer aqui outra diminuição. Então, aqui, a partir do segundo ponto alto, vamos subir. Uma, duas, e três correntes. Temos aqui, as três correntes, que equivalem a um ponto alto. Vamos aqui no ponto seguinte. Dois, três, quatro, cinco, e agora, ficamos aqui com seis pontos altos. Pulamos o primeiro, e deixamos o último sem trabalhar. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui, ó, nessa alça, e faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa próxima alça, e faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pula aqui esse primeiro ponto alto, vem aqui no segundo, e vamos trabalhar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, e agora, seis pontos altos. Novamente, faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa alça, e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa próxima alça, e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pula aqui o primeiro ponto, vem aqui a partir do segundo, e trabalha seis pontos altos, tá? Então, essa nossa volta será dessa forma. Então, vou fazer toda a volta aqui, e volto com vocês. Ó, fiz aqui toda a volta, e aqui prendi com um baixíssimo. Vou vir aqui no segundo ponto alto, vou fazer um baixíssimo, e aqui vou subir três correntes. Uma, duas, e três. Já que vale aqui por um ponto alto, vou no ponto seguinte, e vou fazer um ponto alto. Aqui temos dois, três, e agora vamos ficar com quatro pontos altos. Diminuímos aqui, o primeiro, e o último. Ficamos com quatro pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa alça, e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Nessa próxima alça, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa próxima alça, faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Por aqui, o primeiro ponto, vem no segundo, e vamos fazer aqui um ponto alto. Dois. Um, dois, três, três, e quatro pontos altos. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, e repete o que fizemos aqui, tá? Essa volta será toda dessa forma, ficando agora aqui com quatro pontos altos. Vou finalizar aqui, e volto. Ó, finalizei aqui toda a volta, ficou desse jeito. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última diminuição, tá? Então, aqui eu prendi aqui um baixíssimo, vou correr aqui para o segundo ponto alto, e vou fazer um baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, que equivale por um ponto alto, venho aqui nesse ponto da frente, e faço um ponto alto. Ficando agora com dois pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis correntes. Vou aqui nessa alça, e vou repetir tudo novamente, tá? Seis correntes, venho na próxima alça, e prendo aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho na próxima alça, e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo aqui o primeiro ponto, vou no segundo, faço um ponto alto, e no ponto da frente, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, e vou repetir tudo novamente, tá? Apenas com essa diminuição aqui, ficando com dois pontos altos apenas. E uma, duas, três, quatro, cinco alças. Dessa forma. Então, vou finalizar aqui toda a volta, e venho com vocês. Ó, finalizei aqui toda a volta, finalizando aqui com os dois pontos altos. Agora, vamos aqui, ó. Vamos correr aqui por três correntinhas, tá? Pra o meio aqui dessa alça. Vamos seguir aqui, fazendo um ponto baixíssimo, em uma correntinha. Vamos na próxima, outro baixíssimo. E aqui na próxima, outro baixíssimo. Agora, vamos subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui na alça, e prende com um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa próxima alça, prende com um baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem na próxima, e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa alça, e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui nessa próxima alça, e prende com um ponto baixo. Então, vou fazer duas carreiras, ó. Somente com esse ponto rede, tá? Dessa forma. Fiz apenas duas, duas voltas aqui, com ponto rede, pra fazer esse biquinho de acabamento. Então, vou finalizar aqui minhas duas voltas. Caso você queira, você quer que fique maior, você faz mais voltas, tá? Faz mais voltas aqui, trabalhando esse ponto rede. Eu vou fazer apenas duas. Essa aqui que eu comecei com vocês, e vou fazer mais uma. E volto pra gente finalizar, e fazer esse lindo biquinho de acabamento, tá joia? Vou finalizar e volto. Ó, finalizei aqui as minhas duas voltas de ponto rede. Agora, vamos fazer aqui nosso biquinho de acabamento. Vamos subir aqui, uma, duas, três correntes, que já equivale por um ponto alto. Aqui dentro ainda, vamos fazer dois pontos altos. Agora, faz uma, duas e três correntes. Volta aqui, ó, pegando essas duas alças, e vamos formar aqui um ponto picô. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volta novamente aqui. Pega aqui, pega aqui as duas alças, ó, e forma o segundo ponto picô. Faz uma, duas, três correntes. Novamente, voltou aqui, pega aqui as duas alças, e faz o terceiro ponto picô. Laça a agulha, ainda aqui no mesmo espaço, vão fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Assim. Simplesmente, laça a agulha, vem aqui na próxima alça, e faz dois, três pontos altos. Sobe aqui, uma, duas, três correntes. Volta aqui, pegando as duas alças, forma o primeiro ponto picô. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Voltou. E aqui, prende, formando um ponto picô. O segundo. Agora, uma, duas, três correntes, voltou novamente, e faz o terceiro ponto picô. Laça a agulha, vem aqui, ó, dentro da alça, e vamos fazer três pontos altos. Então, nosso bico de acabamento será dessa forma, tá? Muito simples, ó, mas que fica muito lindo. Simplesmente, laça a agulha, vem aqui, e faz tudo novamente, tá? Então, vai fazer dessa forma por toda a volta. Ó. Vai ficando assim. Igual a esse aqui, que lhe apresentei. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, comentem aí o que acharam. Se gostaram, não esquece, deixe um joinha aí pra mim, compartilhe esse vídeo, dá uma força pro canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí de notificações, tá joia? Porque dessa forma, incentiva, a gente tá postando um vídeo, e também pra que o YouTube entenda, e dessa forma, esse vídeo vai adiante. Legal? Então, eu quero que fiquem todos com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!